Olá, boa tarde. Eu não sei se vocês falaram fraco ou se é o barulho que me impediu de ouvir, mas eu vou tentar mais uma vez. Vamos lá. Boa tarde. Bacana. Vou começar me apresentando. Eu sou professor, me chamo Clécio Bastos. E professor é meio assim, a palavra é mais forte do que o nosso próprio nome. Vocês viram que antes de falar meu nome eu falei que eu era professor. É assim com todo professor, pelo menos a maioria dos professores. Mas no meu caso é bem, bem forte por causa do que eu ando fazendo ultimamente na educação, que tem muito a ver com esse título aqui da nossa conversa de hoje. Looking for Heroes, hackeando a educação. Eu sou professor em uma escola pública, rural, de tempo integral. E aí tem uma palavrinha que quem não é da educação às vezes não sabe o significado. De turmas multisseriadas. Alguém sabe o que é isso? Turmas multisseriadas? Quem aí conhece? Alguém chegou a estudar em uma turma multisseriada? Como a maioria não levantou ou não, eu vou explicar. Então o que é uma turma multisseriada? Uma turma multisseriada é uma turma onde estuda ali alunos de várias séries diferentes. E aí nos meus últimos quatro anos trabalhando onde eu trabalho hoje, eu já cheguei a dar aula para três séries diferentes em uma mesma turma. Nessa escola de tempo integral, rural, em uma vila aqui nos arredores de Goiânia. E eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre como a gente tem tentado hackear a educação dessa escolinha. mas também de como eu encontrei hackers da educação pelo mundo em algumas viagens que eu tenho feito desde 2015 então. Uma dica. Já saquem seus celulares, abram os aplicativos das suas redes sociais e pesquisem o nome Looking for Heroes. Eu quero sair daqui com likes de todos vocês, tá bom? Porque eu sou um professor que curto likes. Alguém já ouviu falar no Logan LePlate? Pode mudar mais ou menos aí a pronúncia do nome dele, mas o Logan é um menino de 13 anos. E ele tem impactado bastante as discussões sobre educação no mundo. Porque ele e a família dele propõem uma educação onde o objetivo final é ser feliz. Porque não é isso que as escolas hoje em dia ensinam. Ou alguém aqui já passou por alguma escola que tinha como objetivo final ser feliz. E é claro, a gente sabe que ser feliz engloba também a nossa vida profissional, o que a gente aprende e tal. Mas, para o Logan, a escola deveria ter como produto final pessoas felizes. E olha o que ele diz sobre hackers da educação. Hackers são inovadores e desafiam o sistema para transformá-lo em algo diferente. Nos últimos anos, eu passei pela América Latina, África e Ásia conhecendo escolas. E nessas escolas eu conheci hackers que, assim como o Logan, tem o objetivo de tornar os alunos que passam por essas escolas pessoas felizes. Independente da estrutura que eles têm à sua disposição. Essa é uma classe, essa é uma sala de aula do século XV. Olha bem para ela e me diz se ela tem algo a ver com as salas de aulas de hoje. Vocês reconhecem as escolas de hoje nessa imagem? Eu reconheço filas, crianças sentadas, a figura de um mestre imponente, me desculpem o termo, vomitando informações, dados e aquelas crianças ali como meras receptoras, simplesmente, de alguma forma, tentando, não sei se a palavra é absorver, talvez a palavra seja memorizar. Infelizmente, a escola hoje ainda é muito disso. E isso é um problema. Até 2015, parte de 2015, eu me sentia dentro de uma escola do século XV. E essa figura aí era muito parecida comigo. Até 2015. Eu me sentia esse cara aí, um professor cisudão e simplesmente dando comandos para que os alunos repetissem. E o mais incrível disso tudo é pensar que hoje nós temos em nossas mãos aparelhos que são ultramodernos, né? Celulares que, por mais simples que sejam, carregam muita tecnologia. Eu gosto de comparar o avanço da escola com o avanço da comunicação, porque eu acho que a maior revolução que a gente viveu nos últimos anos foi o da comunicação. E aí você pega um celular que te leva para qualquer lugar do mundo, que te coloca em contato com pessoas do mundo inteiro, com um celular que é capaz de te ajudar a programar a sua vida, a organizar a sua vida e te levar a oportunidades. E do lado, a gente ainda tem imagem de uma escola que é também como essa aqui. E essa é uma escola da década de 30, que também não é muito diferente daquela lá do século XV. Como que a comunicação evoluiu tanto e a escola ainda remete tanto a essa imagem que a gente tem aqui do lado? Foi nessa perspectiva, então, que eu resolvi viajar por aí para buscar inspiração. Acho que teve um tempo aí no passado que as pessoas queriam inventar coisas do nada. Eu não sei se as pessoas ainda buscam isso hoje em dia. Mas na educação, no meu trabalho com educação, eu não tenho muito compromisso, eu não me cobro muito para inventar. Eu quero, de alguma forma, entrar em contato com coisas bacanas que as pessoas estão fazendo e me inspirar com elas. Eu não tenho problema nenhum em me inspirar no que as pessoas fazem. E foi isso que eu busquei nesses países aí, nos países que eu passei pela América Latina, África e Ásia. E, por incrível que pareça, não pense que eu passei por escolas de alto nível, escolas de ponta, tidas como emblemáticas no ramo da inovação. Foram escolas públicas em áreas de risco, em periferias de capitais, aí pelo mundo. Essa, por exemplo, foi a primeira hacker que eu conheci. Em 2015, quando eu comecei, quando eu criei o projeto Looking for Heroes, e quando eu decidi sair por aí conhecendo escolas, professores, histórias, e me inspirar nessas histórias, para voltar para a minha escola aqui no Brasil, em Goiânia, e tentar fazer algo diferente, tentar hackear a educação, essa foi a primeira hacker que eu conheci. E foi uma hacker incrível, porque ela é uma mulher que se formou em pedagogia aos 30 anos para cuidar da educação do filho dela. Ela é de Montevidéu, ela mora na periferia de Montevidéu, e lá ela tinha um desafio com seus alunos. Ela queria fazer com que seus alunos do oitavo ano tivessem gosto pela leitura. Uruguai é um país onde as pessoas leem muito. Mas mesmo com essa cultura de leitura, ela vem enfrentando a dificuldade de fazer com que seus alunos lessem. E aí, imaginem só, como foi que ela hackeou o sistema? Vocês, se vocês tivessem o desafio dela, incentivar seus alunos, ou incentivar pré-adolescente e adolescentes a ter gosto pela leitura, como vocês fariam isso? Entregariam livros, levariam eles a uma livraria, a uma biblioteca. Ela hackeou o sistema, porque olha só como foi que ela resolveu esse problema. Ela criou um programa de rádio. Você teria essa ideia? Criar um programa de rádio para incentivar seus alunos a se tornarem leitores. Como que ela fez isso? Ela sabia que eles gostavam de mídias, música, então ela chegou neles e falou, olha, a gente vai ter um programa de rádio e uma rádio comunitária aqui do bairro. Todo mundo ficou muito feliz e tal, e eles perguntaram para ela, o que a gente vai fazer? Aí lá, a gente vai falar sobre algumas coisas, entre elas sobre livros. O programa da semana que vem, por exemplo, é sobre esse livro aqui. Leia e a gente vai conversar sobre eles. Na semana seguinte, eles estavam afiados no livro, porque eles queriam arrebentar no programa de rádio, no primeiro programa de rádio. Assim, ela conseguiu vencer o principal prêmio da cultura do Uruguai. E já tem quatro anos que ela é referência no país com projetos de leitura. E esse programa, hoje em dia, ele já não é mais só da rádio do bairro. Ele é transmitido em uma rádio nacional e é transmitido também para o mundo inteiro através da internet. Foi assim que a Silvia hackeou a educação lá no Uruguai e fez com que os seus alunos tivessem mais interesse para a leitura. No ano seguinte, eu fui para o Peru. E aí, lá em Lima, eu fui atrás de hackers da educação. Pessoas que também estavam hackeando o sistema, tentando, de alguma forma, criar novas alternativas para tornar a escola, a educação, algo mais conectado com as demandas da realidade. E aí, eu conheci esse cara. Olhando para ele, vocês pensam que ele é o quê? Vocês já sabem que ele tem uma ligação muito íntima com a educação. Mas vocês imaginam que ele é o quê? Professor? Ele é um taxista que estudou só até a quarta série e ele fugiu da selva amazônica peruana porque a família dele havia sido morta na frente dele. E aí, ele foi para Lima. Ele falava um dialeto local lá dessa região amazônica, não falava espanhol. E aí, uma vez, uma professora na periferia onde ele morava deu um livro em espanhol para ele para que ele aprendesse espanhol. Resumo da história. Ele viu que livros eram capazes de mudar vidas como os livros que a professora deu para ele mudou a vida dele. O que ele fez, então, para hackear o sistema? Ele começou, então, a construir bibliotecas. Eu conheci ele em 2016. Em 2016, ele já havia arrecadado 10 toneladas de livros, sendo taxista. Alguém consegue imaginar isso? Como que um taxista consegue arrecadar 10 toneladas de livros e já eram incontáveis o número de bibliotecas que ele havia criado nas periferias, principalmente de Lima, mas também de cidades ali da Redondeza. Embora não sendo professor, ele conseguiu entrar no sistema educacional peruano e, de alguma forma, impactá-lo e trazer esse sistema, e trazer a educação para mais perto dos dias de hoje. Mais um ano seguinte, então, eu fui para Luanda, Angola, um país irmão nosso. A gente tem muitos de Angola nas nossas veias, na nossa história, no nosso português. E aí, lá, eu conheci uma escola, a Escola Primária, 17 de setembro. Isso foi no ano de 2017. Então, em 2015, eu conheci escolas no Uruguai, 16 no Peru. Em 2017, eu estava, então, em outro continente, eu estava na África e lá eu conheci essa escola. Alguns dados sobre essa escola, pessoal. Essa escola abrigava 3 mil alunos em apenas... Guarda esses números. 3 mil alunos em apenas 14 salas de aula. Façam as contas. 3 mil alunos em apenas 14 salas de aula. Um professor, uma escola, em uma situação como essa, a última coisa que você vai pensar é enraquear o sistema e oferecer uma educação minimamente de qualidade. Quando você é professor em uma escola como essa, o auge para você é segurar os meninos ali durante o período de aula, zelar para que não aconteça brigas e ninguém se machuque. É o básico, é o máximo que você pode querer. Eles quiseram ir mais e eles fizeram, foram além. O desafio deles, então, era vencer a falta de recursos. Nesse ano, inclusive, essa minha escola aqui de Goiânia, a gente se reuniu, fizemos uma campanha e a gente conseguiu levar para lá mais de mil kits de materiais escolares. Mas, vocês lembram dos números, né? 3 mil alunos. Mil kits só deu para fazer uma vontadezinha, né? Mas foi tudo que a gente conseguiu levar. Imaginem só, como uma escola onde falta caderno, cadeira, sobra alunos, falta espaço, onde certamente os professores não têm acesso à formação continuada, a recursos tecnológicos, a celulares, como que uma escola como essa poderia hackear o sistema? Pensem só, como eles poderiam, de alguma forma, interferir no sistema e tornar essa educação minimamente relevante e atual. Como vocês pensariam uma fórmula para resolver esse desafio? Eles fizeram algo que é muito simples, muito... que está na ver de qualquer pessoa. Eles simplesmente cantaram. Antes de mostrar para vocês o vídeo, eu quero contextualizar um pouco mais. Conversando com a equipe da escola, Angola tem pouco mais de 15 anos, 20 anos, que saiu de uma guerra civil e eles se tornaram um país independente há 40 anos. Então, olha só, há 40 anos eles se tornaram um país independente, depois eles entraram numa guerra civil e só há pouco mais de 15 eles saíram dessa guerra civil. É um país em construção, inclusive da sua própria história. E é um país que não tem ainda livros didáticos, algo tão comum para a gente aqui, eles não têm livros didáticos. Então, os professores lá tinham como desafio contar a história do país sem ter um livro didático para se apoiar e para que os alunos usassem aquilo também como um material de apoio. Para, então, ajudar a memorização dos alunos e também o engajamento, eles resolveram cantar. Então, eles cantam em todas as disciplinas. eles estão cantando fórmulas matemáticas, eles cantam números, eles cantam trechos da história deles, eles fazem musiquinhas com os heróis nacionais, com os poemas que são mais importantes para a cultura deles. Enfim, é cantando que eles conseguem hackear o sistema. E é muito emblemática essa escola para mim, porque no Uruguai, no Peru, nas escolas que eu passei pelo Uruguai e pelo Peru, você via o mínimo de estrutura, cadernos, às vezes até um ar-condicionado, um ventilador, um computador para a escola inteira que fosse. Nesse caso, é uma escola sem cadernos. Quando a gente chegou lá, a escola tinha, alguns alunos tinham uma única folha de papel. E essa única folha de papel, eles usavam para tudo. Então, eles faziam a atividade do dia, apagavam para fazer a próxima atividade. Inclusive, a diretora da escola falou para mim, olha, não dê canetas porque eles não vão aceitar, porque as canetas estragam as folhas. Eles só vão aceitar lápis. E foi assim, eles só aceitaram os lápis. Porque eles já tinham essa ideia de que o caderno poderia ser apagado se fosse escrito a lápis para que fosse utilizado, então, em outras atividades. Eles estão tentando recuperar o vídeo para ver se vocês ouvem eles cantando. em todos esses projetos, em todas essas viagens, de alguma forma a gente tentou conectar a minha escola. em todos eu tenho dois pontinhos para pisar eu tenho três pontinhos para pisar quatro eu tenho um para pãozinho para pisar eu tenho quatro para pisar eu tenho um pontinho para pisar eu tenho dois pontinhos para pisar eu tenho eu tenho três povin para pisar eu tenho eu tenho eu tenho dois povin De arrepiar, não é? Toda vez que eu revisito as fotos dessa viagem, esse vídeo trêmulo aí foi feito por mim, então, perdoem, tá bom? Mas, enfim, essa escola, ela diz muito pra gente como é possível, de alguma forma, interferir no sistema, hackear esses processos e tornar minimamente relevante a escola, minimamente. Eu tenho muita preocupação quando eu digo isso, porque eu sei muito bem qual o peso que os professores carregam sobre as costas. Eu sou professor há 10 anos. Nesses 10 anos, eu comecei minha carreira no ensino superior e, de lá, eu fui pra educação básica e escolhi fixar minhas raízes na educação básica, rural, de tempo integral, de turmas multisseriadas. Então, eu sei muito, e rodando pelo mundo e também pelo Brasil, aqui no Brasil o projeto já passou por mais de 20 cidades e a gente tem aí cerca de 10 mil professores que já entraram em contato com essas histórias. E aí, sempre que eu falo sobre isso, sobre a possibilidade de hackear o sistema, de interferir nele, mesmo diante de situações como essa, né, de contextos como esse, eu sempre faço questão de deixar aspas abertas pra gente ter uma conversinha que é o peso que todo professor carrega em suas costas. Não entendam isso aqui como uma banalização da dificuldade que é ser professor no Brasil e no mundo, porque vocês estão vendo aqui realidades positivas dentro de uma realidade maior que não é tão propícia à educação. Então, todo professor carrega em suas costas esse peso de ser relevante pra esse mundo, nesse tempo, apesar de todo o contexto, que muitas vezes não é nada a favor de que você consiga efetivar uma educação relevante de qualidade, tá? Eu falo sempre isso pra... eu não estou banalizando a dificuldade da educação e dentro do professor, se eu estivesse fazendo isso, eu estaria colocando uma arma contra mim mesmo, né? Continuando, então, as minhas caminhadas por aí em busca de hackers da educação, eu fui parar ainda em 2017, na Índia, na escola que, pra mim, é o referencial de escola atualmente. Deixa eu fazer uma pesquisa básica aqui. Quem trabalha com educação aqui, levanta a mão. Bacana. Quem estuda pra área, faz alguma licenciatura? Bacana. Então, talvez vocês não devem conhecer essa escola. Riverside School. Ela fica no interior da Índia, em uma cidade muito tecnológica, mas que as pessoas aqui no Brasil não conhecem muito bem. A gente foca em outros lugares e esquece que a Índia é um super polo que é referência em muita coisa. Essa escola, por exemplo, que eu conheci, que fica no interior da Índia, ela tem dois Teacher Prize Award. Teacher Prize Award é o Nobel da Educação. E, ano passado, a gente teve pela primeira vez, pela segunda vez, uma professora brasileira entre os dez melhores, entre os dez do mundo, né? E ela chegou bem perto de ser a maior. Essa escola, que eu vou apresentar pra vocês já já, ela tem dois Nobel de Educação. E é uma escola que fica às margens do rio, onde Gandhi começou o seu trabalho na Índia. Então, é uma escola cheia de significado. E aí, no final de 2017, logo que eu cheguei da África, logo que eu cheguei de Luanda... Isso. Logo depois que eu cheguei de Luanda, eu fui pra Índia. Eu lembro que eu passei o Natal no avião e eu mal sabia falar inglês. E a minha vida é sempre assim. Quando eu fui pro Uruguai, Peru, eu não sabia nada de espanhol. Eu lembro de uma vez, eu combinar com um professor no Peru, que eu iria encontrar ele no dia seguinte sedito. E aí, depois eu descobri que era temprana. E foi com esse mesmo nível de inglês que eu fui parar na Índia pra fazer um programa de imersão nessa escola. E eu fui o primeiro professor de escola pública da América Latina a chegar a essa escola. Eu passei por um processo seletivo, fui entrevistado por eles em inglês. Não me perguntem como eu consegui, mas eu consegui. E aí, dia 25 de dezembro de 2017, eu tava descendo em Nova Delhi. E aí eu tinha ainda mais quase 2 mil quilômetros até chegar nessa escola. Eu fui pra essa escola por causa dessa mulher. Esse cara do lado com essa cara de besta sou eu. Eu não sei se vocês já encontraram seus maiores ídolos. Essa é a cara que muita gente faz quando chega do lado dos seus grandes ídolos. Essa mulher se chama Kira Bisset. E ela não é educadora, ela é uma designer. E ela... Designers são pessoas muito criativas, né? Pelo menos é isso que dizem. Tem algum designer aqui? Confirma isso? Designers são pessoas criativas? Então, a Kira é uma pessoa muito criativa e ela sofreu muito na escola. Imagine só uma mulher que estudou na década de 70, super criativa, na Índia. Ela queria já hackear o sistema, mas não deixavam. Então, pediam um trabalho sobre história, ela fazia em forma de dança. Pediam um trabalho de matemática, ela entregava uma pintura. E foi assim, a escola inteira, sofrendo. Ela tentando hackear o sistema e não conseguia. Aí, ela já adulta, designer, o filho dela foi para a escola. E no primeiro ano, o filho dela começou a reviver tudo que ela viveu. Ele extremamente criativo e a escola tentando cortar as asinhas dele. E aí, o desafio dela era justamente esse. Não deixar que a escola acabasse com a criatividade do filho dela. E criatividade, pessoal, para mim, é o grande insumo do século. Eu acho que, se preparem, criatividade é a grande matéria-prima das próximas décadas, pelo menos. Porque como a gente está em um período de transição, tudo está passando por reformas extremamente profundas. Quem é criativo está criando novas soluções, pensando novos caminhos, hackeando o sistema. E ela, como era de visão, ela falou, Cara, não vou deixar a escola acabar com isso que o meu filho tem, que é a criatividade. Vou hackear o sistema. E como foi que ela hackeou o sistema? Ela construiu uma escola. Assim, simplesmente. A escola dela tem quatro pilares. Toda a metodologia da escola dela foi criada por ela para a escola dela. Se você quer saber como a Riverside School promove a educação, como ela forma cidadãos, você vai ter que ir à Riverside School. Ou, no máximo, conversar comigo, porque eu passei quase dois meses lá. Então, ela criou uma metodologia que é só dela. E aí, essa metodologia tem dois pilares bem fortes. Primeiro, os ensinamentos de Gandhi. Porque, para ela, uma escola, para ser relevante, precisa impactar as pessoas. Precisa ser relevante também para a comunidade. E essa escola fica na periferia de Ahmedabad. Em volta dela, é uma grande periferia. Ela é um oásis no meio dessa periferia. Então, o primeiro pilar dessa escola é os ensinamentos de Gandhi. O segundo pilar, a teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner. Quem é da área de educação, talvez já tenha ouvido falar desse nome. Gandhi dispensa comentários, mas eu indico para vocês, deem uma pesquisada no Howard Gardner. Ele é muito bacana. O perigo é que, depois de você ler ele, você não vai mais olhar para a escola e nem para a inteligência, do que dizem ser inteligência, da mesma forma. Ela criou, então, a Riverside School. E a Riverside School, eu estive lá no aniversário de 18 anos da escola. A escola pega a criança no primeiro, a primeira experiência de escola e ela entrega direto para a universidade. Os meus alunos do terceiro ano, que eu trabalhei com eles em 2018, ano passado, quando eu saí de lá, oito já estavam aprovados em algumas universidades. MIT, Harvard, a Universidade de Nova York. Eles saem de lá para as maiores e melhores universidades do mundo, com educação totalmente fora da caixa, sem disciplinas definidas, com turmas trabalhando uma com as outras e onde a figura do professor não é nem um pouco parecida com aquela das imagens que a gente viu lá do século XV. Para mim, a Kira é a hacker-mor. Ela está lá e todos nós estamos aqui. E eu me miro muito nela para tentar hackear o sistema também. E aí eu vou falar para vocês agora um pouco mais sobre onde é que eu estou tentando hackear o sistema. Já ouviram falar na Vila Rica? Quem aqui conhece Nerópolis, a cidade do doce? Então, a cerca de três quilômetros dessa cidade, você vai aqui, sai pela BR-080, indo para Nerópolis, é uma cidadezinha da região metropolitana aqui de Goiânia. Essa cidade fica numa vila, essa vila fica no meio do nada, no meio de pastos, fazendas. Essa é a imagem aérea da vila. Lá se chama Vila Rica. Essa imagem, esse telhado maior aqui, a quadra da escola, a quadra da escola, ela deve ser o dobro da escola. A escola tem apenas quatro, cinco salas de aula. E por isso, as turmas são multisseriadas. E é lá que eu ando tentando fazer alguma coisa. O meu desafio é quebrar preconceitos com relação ao aluno e o professor da escola pública. Vocês já devem ter ouvido muita gente falar que professor de escola pública é fraco, é mal formado, que o professor de escola pública é alguém que chegou ali porque não teve muitas oportunidades. Era essa a imagem que eu tinha de professor. E é por isso que a última coisa que eu queria ser na vida era ser professor. Mas eu mudei de ideia, ainda bem. E é por isso que eu estou aqui. E um dos meus objetivos lá, talvez o meu grande objetivo, é quebrar esses preconceitos de que aluno de escola pública e de professor é um ser de segunda categoria. Vou falar para vocês um pouco sobre o porquê isso não é verdade. Lá nessa escola, principalmente depois que eu comecei a me inspirar nesses hackers aí em torno do mundo, a gente começou a fazer a escola para se tornar uma espécie de referência no país. Há umas duas, três semanas eu estava em um evento no Rio de Janeiro, na Escola Eleva, não sei se vocês já ouviram falar, é uma super escola aqui no Brasil, super mesmo. E aí eu fui convidado para estar lá para compartilhar experiências que eu realizo com os meus alunos nessa escola. E aí a gente já começa a ver que o buraco é mais embaixo, uma escola rural estava compartilhando suas experiências em uma super escola do Rio de Janeiro. E lá eu ouvi uma pessoa uma pessoa falar, né, duvidar da... do que uma escola pública é capaz de fazer. E aí uma outra pessoa do lado falou, ah, outro dia eu joguei Goiânia e Educação no Google e eu estava procurando algumas informações sobre, por exemplo, as redes, maiores redes de educação da cidade. E sabe o que foi? Apareceu Escola Municipal José Carros Pimenta. Para o Google, nós somos a referência de... somos... um dos destinos mais pesquisados, buscados na internet atualmente aqui em Goiânia. Depois vocês tentem fazer esse teste. lá, nos últimos seis, sete anos, a gente já conquistou dez prêmios. Só esse ano a gente já esteve... a gente já ganhou ou ficamos entre os finalistas de três. Um, inclusive, de jornalismo, onde esse projeto, Look for Heroes, foi selecionado entre quatro mil projetos do Brasil inteiro. A gente acabou agora de ser finalista do desafio nacional de inovações com o projeto de robótica em língua portuguesa. Inclusive, essa imagem é desse projeto, onde a gente usa robótica nas aulas de língua portuguesa. Mais alguns detalhes sobre o que a gente tem conseguido fazer nessa escola. Essa escola é destaque na mídia nacional. Vocês, repito, joguem esse nome no Google e vocês vão ver muitas referências bastante positivas sobre elas. E isso é muito emblemático, porque... o maior motivo de notícias sobre escolas ou educação normalmente é sobre crimes, sobre violência dentro da escola. Nesse caso, essa escola, ela é notícia por causa que ela é uma grande instituição hacker, onde todo mundo lá interfere no sistema. A gente está também presente em grandes, nos maiores eventos de educação do país, compartilhando o que a gente faz lá, compartilhando o que é produzido nessa escola. E mais de 10 mil pessoas já entraram em contato com o que é produzido nessa escola através de palestras, workshops, oficinas e treinamento. é assim que essa escolinha rural aqui de Goiânia, conectada com esses hackers nesses países por onde eu falei, que a gente tem passado, tem conseguido, de alguma maneira, interferir no sistema. Essas aí são prints de algumas matérias que saíram sobre o nosso trabalho. A mais especial para mim é aquela ali, bons exemplos, cinco iniciativas inovadoras de educação Brasil afora. A Gazeta do Povo é um jornal de São Paulo e aí ela convidou o Caio Dib, talvez se vocês não são em educação, vocês não vão conhecer esse nome. O Caio Dib é um jornalista que fez uma expedição pelo país em 2005, em 2015, mapeando boas iniciativas. Quando ele passou pelo Brasil, o Look for Heroes estava no início, não existia. Mas agora, em 2017, esse jornal pediu para que ele identificasse as cinco grandes iniciativas de educação pelo país. Entre as iniciativas estavam Fundação Lema, empresas e fundações ligadas a grandes empresas, mas entre essas cinco estavam o Look for Heroes. Esse projeto, nessa escola rural, aqui em Goiânia. Então, essa é uma das matérias que eu mais gosto. Professor Viaja o Mundo em busca de iniciativas, esse saiu na Catraca Livre. Escola Municipal é finalista em desafio nacional de inovação. Site mapeia histórias de heróis cotidianos que usam a educação para transformar os entornos. E a gente saiu, inclusive, na rede social de Cambridge. Acho que há um ano e meio. Eu não lembro mais exatamente o contexto, mas eles estavam falando sobre heróis. E aí eles pegaram a nossa história e publicaram nas redes sociais deles. Bem, alguma dúvida de que o sistema está sendo hackeado e por mais que a escola ainda seja, de forma geral, aquela imagem da escola do século XV, tem muita gente passando pelas beiradas, interferindo no sistema e conseguindo produzir uma educação que impacta, que é conectada com a atualidade, que é relevante para os alunos e relevante para os seus entornos. Alguma dúvida sobre isso? Se não, eu volto para o início. Sem dúvidas. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero convidar vocês a conhecer as nossas redes. para vocês. Existe um site, o Looking for Heroes, que é onde a gente concentra a maior parte dessas histórias, lookingforheroes.org. E aí também a gente está nas redes sociais com o Looking for Heroes. E aí também tem a minha rede pessoal aí. Eu convido vocês a seguirem a gente. É muito importante que essas iniciativas sejam publicadas, compartilhadas e que luz sejam lançadas sobre elas. Porque a gente precisa interferir no sistema, inclusive mudando a imagem que o Brasil faz da educação, dos professores e dos alunos. E é dessa forma que eu tento hackear o sistema e interferir na nossa cultura, mostrando uma imagem extremamente positiva de uma escola pública, rural, de tempo integral, com salas multisseriadas. Muito obrigado. Perguntas? Ah, está lá. Havia esquecido as perguntas, mas vamos lá. Oi. Sim. Eu queria que você explicasse melhor sobre a robótica na sala de aula com a aula de português. A robótica em língua portuguesa? Inclusive, minha mentora está ali, é a Juliana e o Paulo. A Juliana, ela é professora na UFG. Não tem nenhum ano ela me convidou para uma oficina de robótica usando programação em blocos e lá eu tive a ideia que, eu sou professora de língua portuguesa, lá eu tive a ideia que dava para levar isso para as aulas de língua portuguesa. Então, como que eu faço isso? Nas aulas de língua portuguesa, é claro, o objetivo final não é tornar os meus alunos programadores. Eu quero usar os processos metais que a robótica promove para exercitar a cabeça deles e, principalmente, também para gerar engajamento. Se eu passo uma pergunta difícil para o meu aluno, ele desiste. Se eu escrevo um desafio de robótica para que ele leia, interprete e execute, ele passa o recreio, mas ele não deixa de... Ele perde o recreio, mas ele não deixa de me entregar a atividade. Então, basicamente, é isso. Eu escrevo desafios do tipo, faça um LED piscar por tantos segundos sincronizado com a nota musical. Ele vai ter que ler, ele vai ter que interpretar e executar. Em outros momentos, ele precisa defender um projeto para mim. Ele senta diante de mim e ele vai falar para mim o porquê que ele fez aquele algoritmo, o que aquele algoritmo pode executar. Enfim, eu não conheço quase nada de programação. O que eu conheço é programação em blocos, mas esse pouco tem promovido essa atividade que tem promovido muitas transformações. Eu tenho percebido nesses meses que os alunos ficaram mais eloquentes, mais rápidos, eles ficaram muito mais rápidos. E eles começaram a conectar informações de outras disciplinas. Outro dia, um aluno chegou para mim e falou assim, professor, eu pesquisei e vi que o lado esquerdo do cérebro é o lado da lógica e o lado direito é o lado, não lembro mais o que, emocional. Então, nas nossas aulas de robótica, a gente está exercitando o lado direito do cérebro e esse lado também é o lado da interpretação de texto. Ele chegou e me disse isso. Em resumo, é isso que a gente faz lá. Mais perguntas? Oi, oi. Queria agradecer primeiro pela oportunidade da palestra. Muito interessante tudo o que você falou. Eu acho necessário essa iniciativa de professores. E eu queria saber sobre você como os alunos podem começar esse tipo de influência. Porque eu acho que, querendo ou não, você tem, por exemplo, demanda de 30 alunos para um professor e eu acho que essa mudança também tem que vir dos alunos. Mas, que tipo de dicas, de formas que você pode dar para os alunos engajarem professores? Nossa, super interessante. Isso aí porque acabou me tirar o chão agora. Porque, ultimamente, eu só penso como professor, não penso como aluno. Propor é a melhor coisa. Propor até que aceitem. E, se não aceitarem, façam e aí mostrem os resultados. Não foi fácil começar o Looking for Heroes, mas mostrar resultados foi muito importante. Foi por isso que eu criei o site, foi por isso que eu publico tudo na rede social, foi por isso que eu convidei vocês para estar lá, porque tudo isso vai gerando um capital, um capital social até, que dá peso sobre aquilo, sobre você e sobre o que você defende. E aí, você vai reunindo essa força diante de você até que as pessoas não vão, não vai ser fácil simplesmente negar o que você propõe, porque vai ser você e todo esse capital em torno de você. Então, é isso. Mobilize você e mais pessoas, invista em criar uma imagem forte, assim, diante de você e tal e vai com tudo. O que seria para você um hacker na educação profissional? Que hoje a gente não está voltado só para o ensino médio e para as faculdades. O ensino técnico, ele tem crescido e avançado muito em relação a esses outros cursos. Vou citar uma referência aqui, ela não está aqui, mas tem alguém aqui que vai... Quem aqui já ouviu falar sobre a Sempre End? Sempre End? Eu sempre confundo o nome. Eu acho que eles são hackers da educação profissional. Eles têm... É uma escola aqui de Goiânia, eles criaram cursos livres, né? E você consegue, por exemplo, ter acesso a informações que talvez você precisasse antes de um curso de quatro anos e eles conseguem te oferecer isso em quatro horas e ser relevante você sair dali já fazendo alguma coisa. Eu acho que a gente está vivendo o momento do fazer, sabe? A gente tem que ser grandes fazedores, assim, makers, inclusive. E seja na escola, seja na educação profissional, seja em qualquer lugar, você precisa fazer e dar condições para que as pessoas também façam. Então, assim, seja na escola, seja na educação profissional, dê ferramentas para que as pessoas saiam dali produzindo, fazendo de verdade. sim. Talvez eu tenha sido muito conceitual, mas é isso, dê ferramentas para que eles façam. E, assim, eu acho muito importante se conectar a outras histórias. Por exemplo, eu me inspiro muito neles lá da Sempre End, me inspiro nessa galera, você vai se conectando em histórias e vai levando também isso para quem você pretende educar, para os seus alunos. e isso vai fazendo a roda girar. Mais alguém? Não sei se a gente ainda tem tempo. Olá, parabéns, primeiramente, pelo projeto. Eu acho que, muitas vezes, a gente pensa muito sobre como inovar na educação ou como fazer mais pela escola, mas é um ponto muito importante, eu acho que é dúvida de muita gente aqui, como liberar plataformas ou ter um recurso financeiro que possa realmente fazer a implementação desses projetos. Porque eu vi que vocês trabalham com protoboard, com Arduino Uno, com várias coisas que a gente usa muito em eletrônica, mas o desafio maior é mesmo eu montando um projeto, eu tendo uma ideia, muitas vezes a gente recorre ao uso da tecnologia. Como trazer isso? Tirar do papel. Exatamente, como tirar do papel? Eu acho que essa pergunta talvez seja a coisa que vai fazer, seja a pergunta que vai fazer o dia ser mais relevante. Talvez seja a ideia realmente que eu possa dar que vai levar para casa e surgir efeito. É o seguinte, vou citar alguns exemplos de como eu consegui isso. Por exemplo, o material de robótica. Eu falo que os meus amigos são também os meus patrocinadores. Já começa por aí. Quem é meu amigo tem essa prerrogativa, ele é meu financiador. Então, quando eu tenho algum projeto, eu chego para eles, falo, mostro os resultados e aí, beleza, já é uma forma de conseguir grana. E, pessoal, amigo é para essas coisas também. Eu sou super, eu sou super, como eu posso falar, tem que trazer os amigos para o negócio. Tem que trazer os amigos para o negócio. Então, parte daí. Vê com parente, vê com família, vê com amigo, quem pode investir no que você está propondo. Mas aí, tem propostas que são mais caras. Viajar pelo mundo, por exemplo, não é algo tão barato assim. Um exemplo prático que eu fiz. Em 2016, eu queria levar os meus alunos a uma livraria para comprar livros. Meus alunos nunca tinham ido à livraria para comprar livros. E eu tinha um orçamento de 4 mil reais. 4 mil reais entre amigos já não é algo tão simples. Eu recorri a uma plataforma que chama Catarse, que na época era a maior plataforma de financiamento coletivo da América. Uma das três maiores do mundo. Eu coloquei o meu projeto lá e falei para a galera do Brasil inteiro. Eu quero levar meus alunos a uma livraria para comprar livros. Eu preciso de 4 mil reais. Quem me ajudar, eu deixo ler com o meu aluno através do Skype. Entra nas minhas aulas através do Skype, vai ler com o meu aluno. Quem doar 100 reais ganha uma camiseta. Quem doar 10 ganha uma cartinha. E foi assim. A gente conseguiu 10 mil reais através de financiamento coletivo. Mostrando para as pessoas o que você faz, mostrando para elas os resultados que você consegue e criando em torno de você essa rede de apoiadores. Eu não tenho nenhum financiador. Em 2017, eu criei uma empresa, Look for Heroes sobre os assuntos educacionais. E aí, essa minha experiência passou também a ser monetizada através de palestras, workshops, assessoria e tal. Parte disso, uma parte muito considerável disso, eu reverto para a escola. Para que os projetos continuem funcionando, para que eu continue fazendo coisa, porque o meu objetivo final, pelo menos, por enquanto, ainda é ser professor. Eu vou buscando, então, de formas alternativas. Eu acho que, talvez, a mais engenhosa seja ter me tornado um professor que eu sou esse midiático que está na internet e fazer com que as pessoas paguem para que eu divida com elas a minha experiência de alguma forma. Mas, também, amigos, financiamento coletivo e por aí vai. Foi? Mais alguém? Acho que foi, né? Então, é hora de dar tchau. Valeu, então, pessoal. Eu vou dar uma olhada dali agora se aumentou o número de curtidas nas redes sociais. Se não, eu guardei todos os nomes aqui e aí a gente vai se ver depois. Então, convido de novo, entrem no Looking for Heroes, acompanhem o que a gente faz e tornem-se apoiadores do Looking for Heroes nas nossas ações. A internet que está ruim, mas chegando em casa pode procurar. Eu vou cobrar. E não apoiem só a mim, apoiem os hackers que vocês conhecem. eu tenho certeza que vocês conhecem hackers em qualquer área. Apoie essa galera. A pergunta do... Como? Do Pedro. É uma pergunta que ecoa no ouvido de todo mundo que quer, de alguma maneira, impactar, porque tudo é dinheiro, né? Ou, pelo menos, muita coisa passa pela grana. E, às vezes, os seus amigos estão ali e os caras, né? Tipo, você... Já pararam para pensar se algum amigo chegou até você vendendo uma rifa e você achou que... Ah! Você perdeu a chance de apoiar um hacker que poderia transformar o entorno, alguém, a vida de alguém ou de muitas pessoas. Muito obrigado. Vejo vocês no Looking for Heroes. Obrigado.